Alô galera, eu sempre fiz mãos para os meus personagens, mas eu nunca fiquei muito satisfeito com elas. Assim, elas funcionavam bem, mas eu sempre achei que elas ficavam meio estranhas e sem vida. Então eu fui fazer algumas pesquisas e descobri que eu estava errando em dois aspectos. Primeiro, eu estava usando um único bone para o dorso da mão. E segundo, eu estava colocando a articulação do dedo bem na beira onde o dedo encontra com a mão. Mas vejam só isso aqui. Muito bem galera, vamos considerar duas coisas aqui para melhorar a dinâmica da mão. Primeiro, aqui o dorso da mão, geralmente a gente resume num bone só na computação gráfica, porque essa parte não se move muito. Mas só que lembrei, essa parte não é construída só por um osso, mas na verdade são vários ossinhos que constituem o dorso da mão. E apesar desses ossos não se moverem muito, eles se movem alguma coisa. Eles articulam um pouco, mas eles se movem um pouquinho. Eles influenciam na dinâmica total da mão. Apesar deles não se mexerem tanto assim, eles movem só um pouquinho. Segunda coisa a se considerar é a seguinte, geralmente a gente coloca os bônios para articular nessas pregas do dedo aqui, certo? É onde o dedo dobra. Mas só que a gente está tão acostumado de ver a nossa mão assim dobrar aqui, que a gente não enxerga muito o interior da mão quando a mão está fechada. Então, a gente tende a pensar que o dedo dobra aqui também, e ele não dobra nessa preguinha aqui do dedo. Por quê? Porque se você notar, essa prega só serve para acomodar esse acúmulo de pele da palma da mão. E na verdade, a articulação do dedo está bem aqui. Ela não está aqui, ela está aqui no meio e dobra a palma da mão. Então, você nota como o osso vai daqui para cá e a prega do dedo está aqui no meio. Então, o dedo, na verdade, não dobra aqui, ele dobra aqui, certo? Nota como a articulação, o nó do dedo, que é a articulação, ele vai dar no meio da palma da mão e não aqui. Então, vamos considerar isso aqui no nosso modelo animado. Então, a mão corrigida fica assim. Eu incluí vários bônus para articular o dorso da mão e coloquei a primeira articulação do dedo na altura da palma da mão e o resultado foi esse. Eu posso colocar a mão em poses mais naturais e posso fechar a mão sem que fique tão estranho. E até com a mão fechada eu posso ter variação e expressividade. E, gente, vocês não sabem como eu estou feliz de finalmente ter resolvido esse problema. E para vocês verem como a gente nunca pode parar de pesquisar e sempre tem uma coisa nova para a gente aprender. E semana passada eu fiz a pesquisa de interesse para o curso de produção de personagens expressivos, onde nós vamos construir juntos a princesa Nia. E eu queria aproveitar aqui para agradecer todo mundo que respondeu. Gente, muito obrigado. Foi uma resposta maravilhosa. Mas calma que está quase saindo. Eu queria ter aberto as inscrições nesse domingo, dia 8, mas eu tive alguns problemas técnicos. Então me deem só alguns dias para eu ajeitar tudo para eu poder atender todo mundo com eficiência. E não se preocupe que eu vou avisar aqui na página do Facebook. E quem baixou o e-book vai ser notificado por e-mail também. Então, galera, mais uma vez, muito obrigado. Eu também estou muito empolgado. A gente se vê lá. Eu também estou muito obrigado. Eu também estou muito obrigado.